E desde o ano de 1999, a família dos devotos é essa grande obra de união e de fé dos romeiros de Nossa Senhora Aparecida, que além da devoção e da evangelização, também cuidam do Santuário Nacional e das suas obras sociais. E a família dos devotos em 2023 completa 24 anos. Por isso, o Santuário Nacional lançou a campanha Amor que Constrói, mostrando que a solidariedade do devoto da mãe Aparecida também se traduz em melhorias para a educação, para a qualidade de vida e também dignidade para o nosso colaborador. E neste episódio do A12 Conecta, você vai conhecer testemunhos de funcionários que também são devotos de Maria, que materializam o seu trabalho em acolhimento e evangelização a partir da sua ajuda mensal para manter muito bem o funcionamento da casa da mãe. A gente entende que a gente está construindo, não só edificando um santuário concreto de tijolos, mas um santuário de pessoas. Porque estar aqui é isso. Você está aqui, você já sente que você faz parte. Maria, ela é isso. É sinônimo de amor, de esperança e de devoção mesmo a ela. Assim como Jesus ensinou os apóstolos a pregar o Evangelho, a ajudar, a acolher os humildes, a brigando assim para quem está desabrigado, sabe aquela história do bom samaritano, é a continuação do que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Trabalhar aqui é isso. A partir desse evento do acidente, eu comecei a ter uma perspectiva melhor na questão de fé, na questão de agradecer, mas na questão de valorizar as coisas simples, de dar amor para quem também me dá amor, de quem está perto de mim. Amor é você sentir parte, amor é você participar de alguma coisa um pouco maior. Amor é isso, amor constrói, né? Nossa Senhora é nossa auxiliadora, nossa mãe, nosso Porto Seguro. Poder trabalhar aqui no santuário todo dia é uma oportunidade de dar graças à nossa mãezinha aparecida por tantas bênçãos que recebemos em nossa vida. No começo de 2020, no dia 11 de janeiro, eu sofri um acidente de carro. O acidente foi feio, assim, tipo, eu perco total no meu carro. Eu fiquei internado por cinco dias, eu fiquei dois dias sem poder me mexer com o colar cervical, porque eu tinha, eu sofri uma lesão no C2 até o C6. Falaram que dependendo do grau da minha lesão, poderia ficar sem o movimento dos membros e tudo mais. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu não lembro de nada também, só lembro de alguns exames que os médicos faziam. Mas eu fiquei cinco dias internado e depois dez dias em recuperação em casa. No dia que eu voltei a trabalhar, eu já voltei meio mal, assim, não queria trabalhar, eu sentei na minha mesa, o DHO ligou para mim. E eu já tinha participado do processo seletivo antes. E eu lembro certinho, foi a Fabi que ligou para mim na época. E ela falou, ah, você fez uma entrevista no ano passado, tudo, a gente tem uma vaga aqui, a gente não vai abrir o processo seletivo de novo. A Dani gostou de você e ela, né, quer saber se você quer entrar no setor núcleo de criação. Ela nem terminou de falar, eu falei, não, quero. Por favor, me coloca, estou dentro. Eu tive um acidente e acabou que a devoção trouxe meu pai a vir aqui, na hora do desespero, acendeu a vela e ele veio totalmente, tipo assim, na fé, que foi o que fez ele vir, ele acendeu a vela, na hora que ele acendeu a vela, acabou que eu saí da cirurgia e não tinha acontecido nada. Tipo assim, foi e ele nunca mais, ele duvidou de nada. Para falar da minha devoção, né, com a Nossa Senhora, eu me emociono um pouco, porque na época minha mãe trabalhava aqui no santuário e ela já tinha sido desenganada por muitos médicos, que falavam que ela não conseguia engravidar. E ela, como sempre foi muito fiel e muito devota à Nossa Senhora, ela fez uma promessa, que se ela tivesse uma filha, seria consagrada e se chamaria Maria. E aqui estou eu, Maria Eduarda, depois de muitos anos tentando, ela conseguiu. Afinal, né, peça à mãe que o filho atende. Eu fui casada num civil por cinco anos e quando eu entrei aqui, eu não tinha condições de casar na igreja. Eu entrei aqui dia 10 de janeiro de 2014. Aí eu soube do casamento comunitário, que é convidado, todos os funcionários são convidados a todos os sacramentos, casamento, batizado, crise, meia cunhão. E como eu não era casada na igreja, eu aproveitei a oportunidade. Aí, na verdade, eu tive duas oportunidades de agradecer, de me casar aqui, na casa da mãe, e, por coincidência, na Capela de São José, que é o santo no qual eu sou devota. E eu me casei na igreja em julho, entrei em janeiro, me casei em julho. E eu, depois do meu casamento, eu alcancei várias graças, inclusive a graça da maternidade, porque antes de... eu não tinha condições de ser mãe. Fiz vários exames e não tinha nada, e não tinha... eu não conseguia engravidar. E eu tenho certeza que foi após o meu casamento na igreja, após a graça do matrimônio, eu alcancei essa graça. O meu matrimônio melhorou bastante. Porque aquele juramento que a gente faz perante o altar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, dá pra se pôr em prática depois que você se casa na igreja. Antes, você consegue ter um casamento. Mas depois de casado na igreja, parece que o fardo é mais leve, os problemas ficam mais fáceis de lidar. A gente consegue ter um equilíbrio emocional perante a igreja, perante Nossa Senhora. A minha devoção à Nossa Senhora, ela me fez ter muita fé. Fé naquilo que eu não posso ver. Ela me fez ter esperança na vida. Eu tive o prazer de ter, receber um milagre dela, porque eu também não podia ter filhos. E ela me concedeu essa graça. E quando eu recebi a notícia que estava grávida, aos três meses, o médico disse que meu filho nasceria com microcefalia. E eu só poderia saber o resultado disso com cinco meses de gravidez, com um exame morfológico. E eu esperei durante esses dois meses, né, a espera. E eu não acreditava em Maria. Eu nasci em outra dominação. E quando... Ouvi falar muito dela, ouvi falar muito de Maria. E quando falaram dela pra mim, e um dia, deitada no meu quarto, eu questionei ela. Falei, se a Senhora é mãe mesmo, como todos falam. E a Senhora sabe a minha dor. E sabe o quanto eu preciso desse milagre. Então, se a Senhora é mãe, me ajuda, né, por favor. E nesse mesmo dia, ela sentou na beira da minha cama, passou a mão nas minhas pernas, e falou pra mim, eu sou mãe, eu sou a sua mãe, e sou a mãe desse menino. O Santuário Nacional se preocupa com a espiritualidade de cada colaborador. São celebrações, momentos oracionais, pra que cada funcionário possa ter uma experiência com Deus. E claro, a Casa da Mãe Aparecida acolhe com muito amor, respeito e carinho os colaboradores de todas as religiões. Para nós, eles são mais do que colaboradores, eles são mais do que funcionários, eles são missionários conosco. Lembrando que essa CPI, Comissão de Pastoral Interna, ela surgiu com o padre Luiz Carlos de Oliveira, que está lá no céu, e foi diante de um pedido de alguns colaboradores pra que na quarta-feira de cinzas, pudessem passar as cinzas após a missa. Então ele saiu por vários setores do Santuário Nacional, distribuindo as cinzas, impondo as cinzas, que marca pra nós o início do período quaresmal. A partir daí foi pensado, então, essa comissão, composta por confrades, de sedentoristas, por colaboradores, que se tem por missão, que se encarrega de cuidar dos colaboradores na dimensão espiritual e também na dimensão social. Nossa, aqui a gente não trabalha só com o físico, com o corpo, com as mãos. Aqui não é apenas um simples trabalho. Aqui a gente trabalha também com o coração, porque a gente acaba se entregando pra elas, porque elas precisam da gente. É a continuação de Jesus. É por ela que a gente tá aqui, né? Por ela que a gente levanta todo dia. Às vezes a gente não tá tão bem pra vir trabalhar, mas a gente tem que vir, porque a gente tem um dever pra cumprir com ela. Fazer parte da construção é estar aqui, é estar trabalhando com a mãe, com os devotos, porque eles que ajudam a gente a construir todo dia. É gratificante poder fazer parte e ver o crescimento do santuário, ver como que ele vai mudando ao longo do tempo. Muita coisa que a gente faz aqui, o devoto não sabe, né? Tipo, não sabe por trás como que é o backstage, né? Não sabe quem fez. Mas quando eu vejo, por exemplo, um devoto usando uma camiseta que fui eu que fiz, ou ele elogiando, tipo, a capa da novena, é gratificante demais pra gente, sabe? Acolher os devotos da melhor maneira possível, eles contam pra gente histórias, testemunhas desses, e eu posso voltar isso pra eles também, e dizer pra eles o quão bom é trabalhar aqui, né? E estar pertinho da nossa mãe. A gente trabalha com algo muito sensível, que é a fé das pessoas. Muitas pessoas vêm ao Santuário Nacional pra agradecer, pra pedir graças e bênçãos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, e muitas vezes o que acontece é, nós somos evangelizados pelo povo de Deus, e claro, de alguma forma nós evangelizamos também, porque a nossa missão é acolher. Acolher bem é evangelizar, esse é o nosso ideal, enquanto santuário, enquanto colaboradores, enquanto missionários aqui da Casa da Mãe Aparecida. Já vi pessoas que que venham aqui, eu já tive, né, esse problema muito grande de não poder ter o meu filho, e esses dias eu recebi uma moça que veio trazer uma roupinha da criança dela, que ela também não conseguia ter filhos, e hoje ela apareceu aqui com o neném no colo. Então, pra mim, é muito gratificante ver isso. Você ir pra casa confiante, agraciado, de saber que tem alguém rezando por você, sempre desejando o bem, desejando que você vá embora com Deus, vá embora em paz. Imagine, não tem coisa melhor do que eu sair daqui e dar um tchau pra essas idosas e elas falarem assim, vai em paz que eu estou rezando por você. Significa o amor, mãe, a gente poder retribuir todos os dias o amor que ela traz pra nossa vida, construindo e ajudando na casa dela. Seja, nem seja um pouquinho, seja contribuindo com o nosso trabalho, com a visita, de um jeito ou de outro, a gente sempre pode contribuir de algum jeito, e a família de devotos é isso, são as histórias, a união em si da família. É uma sensação de partilha, né, poder partilhar o que a gente tem, o que a gente sente com os devotos da mãe aparecida, é uma sensação única. Afinal, né, eles vêm aqui e eles querem estar na casa da mãe e a gente tem que entregar o melhor do nosso trabalho para que eles sintam esse conforto, de fato. Afinal, é bom estar onde a mãe está. Ai, chega a ser pleno, chega a ser mágico, chega a ser único, é algo tão sagrado, tão... tão mágico que não tem como falar. Nossa, só vivendo. Da mais depois que eu me tornei mãe. A gente sempre pensa, eu sou Maria, meu nome é Elisângela Maria, minha mãe se chama Maria, sabe, é algo que a gente carrega dentro de si, o nome Maria, ser batizado na cidade de Nossa Senhora, trabalhar junto com Nossa Senhora, gente, é algo mágico, é surreal. E com esses relatos e testemunhos, você viu que ser família dos devotos faz diferença tanto na evangelização de cada devoto da mãe aparecida, como impacta diretamente na vida e das famílias de cada funcionário aqui da casa da mãe, sempre evoluindo nossa fé a partir desse Deus que é amor infinito e que sempre constrói. O A12 Conecta vai ficando por aqui, até a próxima, fique com Deus. Abertura 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 Obrigado.